Acordei meus pais com um pornozão Uuuuh Tá bom, tá bom Vê se não é acesa Não, deixa eles apagar, velho É uma acesa nela E aí? Você sabe quem tava daí, né? É a Bruna Sufichini? Ah, por favor, exaça Vamos lá, calma, seu animal! Olá, meu nome é Sabrina Hoje eu vou tá explicando pra vocês Como é que funciona o e-book da Phil Para secar em 30 dias E o e-book de receitas para secar em 30 dias Mas, pra isso, você precisa entender o que é um e-book Um e-book nada mais é do que um livro digital Que você vai ter acesso ou pelo celular Ou pelo computador Bom, após feita a compra dos livros digitais Você vai observar que são dois, né? O desafio de receita Como é que vai funcionar esse processo? Você vai pegar o livro de desafio Que vai estar te orientando sempre Para o livro de receitas Um exemplo O e-book do desafio No primeiro dia vai estar lá Opção de café da manhã Página 44 do e-book de receitas Então você vai pegar o seu livro de receitas E vai dar uma olhada O que é que tá te direcionando Você vai olhar na página 44 E você vai ver qual vai ser a sua opção de café da manhã E isso vai funcionar para lanches da manhã Lanches da tarde Almoço E janta Sempre vai ser assim Um e-book de receitas Sempre vai conter várias receitas Como doces fitness Como sucos detox Como receitas de chás Como receitas low carb Sopas E entre outras E também vai ter vários circuitos de exercícios Que você pode estar fazendo Durante o desafio 30 dias Que o desafio sempre vai te direcionar Para o e-book de receitas Espero que vocês tenham entendido Qualquer dúvida Estamos por aqui Negão tá tocando Eu vou te pegar Tu vai pegar quem? Você Eita, negão Só pra fora, negão Negão não é doido? Ué, negão Você não é um bichão doido? Espera aí, espera aí, espera aí Decidi levar meu pai muito bêbado pro poteiro Tá errado esse cinto, cara Vai ter o Zé cinto, né pai? Cinto muito Ah, exato, exato É, eu falei aonde pai? Pô, espiranga Bebê todo Cabaré Né Bebêchou os cadernos Vou cantar, ó O gato O marreco Não Como é que é o nome? Olha aí, pô Cadê a porra do cinto Que eu não acho Caramba Salve aí pro pessoal, pai Salve todo mundo Pode que tu vai agora, pai? Agora é Vou pegar todas Quer dizer, vocês vão conseguir Eu vou conseguir pegar todas Porque eu tô muito forte Hoje, pai Hoje é só funk É boada Salve, galera Hoje eu tô de aniversário Parabéns pra você Nessa data Querida Muita felicidade Vamos pro ponteiro O Piu vai perder a virgindié dele Foi da merda Deu? Deu? José, vem aqui, o Evel, esse guloso, não sei o que ele fez, ela disse, o que que comeu o Evel? O Evel, o que que comeu, porra? O Evel. Oh, meu Deus, o vermelho, ajuda o guri. O Evel, calma. Ajuda? Não mata assim, comeu o mandioca. Não mata assim, comeu o farinho, o mandioca. Respira, respira. Espera aí, eu fiz primeiro o seu copo, peraí. Deu, acho que agora deu. Tá, ó, vai tá fazendo mal mesmo. Quem é a ideia do Renato? Eu não vi nada, eu cheguei em casa agora. É o aniversário da minha mãe, eu vou fazer uma tatuagem na testa, pra homenagear. Eu quero que tu escreva assim, ó, parabéns, velha. Mãe, como é o teu dia e eu te amo demais, eu fiz uma homenagem pra você. Ó. Assim. Não fizesse isso, cara. Eu quero ver mais de perto, tu não tá chegando a ver. Deixa eu ver se é mentira. Tu não fizesse isso. Ai, eu fiz. Parabéns, velha, velha, tu é uma só idiota. Quem tem na cabeça, porra, não tem pensamento, não. Cocô. Pincetei demais pra vocês aqui. Não, mãe. Ai, mãe. Olha aqui, seu copo. Ai, mãe, amezinha. Olha, tava com a cabeça. Meu tatuador. Ai, não, não. Mas na realidade, mãe, eu fiz uma tatuagem de verdade. I'm not gonna wait until you're done Pretending you don't need anyone I'm standing naked I'm standing I'm not gonna wait until you're done Comprei esse sabonete aqui, ó. Quanto mais você lava o corpo, mais ele suja. É bom tomar banho, você se lembrar um pouquinho? Sabonete sujão. Au, au. Olha que tu fecha. Tá bonitinho. Foi o pai. Tá tudo sujo. É que tá sumindo com essa conta aqui. Essa coisa não. Skin carry de cafão. E sai? Claro que sai. Daqui a dois meses. Mãe, na moral, ficou mais bonita. Van Gogh só amou amarelo. Quem não conheceu o branco dos seus olhos. Vamos ver quem que eu tava com o olho branco. Tá me ameaçando? Vou mandar pra polícia, hein. Socorro, tem um alienista na minha casa. Mandei esse vídeo pro pai. Ele falou que o carro tava meio estranho. Mãe, esse carro tá estranho, cara. Como assim é? Tendo um barulho muito estranho. Ué, aqui é um muro. Melhor tu parar. Eu vou ter que voltar, mãe. Aqui não tem como sair. É uma... Você sair daqui. Eu vim testar o freio do pai, pô. Vai testar o freio do outro. Claro. Você é fresco. Ele mandou eu vir. Eu tenho que respeitar meu pai, pô. Eu vou pular do carro, gato. Você bota o freio. Para de acelerar, mãe, irmão. Para, mãe. Para. Para. Ai, meu Deus. O freio não tá funcionando. 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 Rapaz do freio. A mãe saiu, pai, também. Tô rapidinho ali na venda comprar um bolo, tá? Oi, velha. Oi, velha safada. O que fala? Você quer brincar comigo? Isso aí é coisa do mal. Eu não quero brincar, não. Você tem duas opções. Você brinca comigo, eu te levo comigo pro inferno. Pensei melhor. Vamos brincar, então. Mas pra você fazer dez polichinelos, Canta uma música pra mim agora bem alta, hein? Sim, não me mata não, não me leva não. Agora canta comigo. Lari, 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 iê. É a turma do urso que tá dando o seu alô. Senhora acabou de ativar a senha para o portal do inferno. Senhora deseja ficar mais aqui na terra? Então cante pra mim o funk. Quanto a lata chacoalhar E a ilusão for sensação de ser mais curioso. Tá certo? Você não vai me levar Porque eu sou uma velha obediente Fiz tudo que você mandou Você não vai me levar, não. Bom dia, gatão. Bom dia. Quer uma balinha? Não é assim que tu fala que as mulheres vão doente num carro? Você deu bom dia, pô. Bom dia, gato. Bom dia. Deixa eu passar a mão no ombro? Eu não deixava. Tu vai deixar a mulher passar a mão no teu ombro, seu animal? Ai, desculpa. Eu não vou deixar. Aqui, moça. Não pode tocar em mim, tá? Isso é assédio. Eu sou casado. Sei que você tratasse bem as passageiras. Trato, mas só algumas. Minha mãe disse desde pequeno. Eu tenho uma cara de Uber, ó. Desde pequeno? Mas tu não cresceu? Qual o seu destino, moça? Motel. Você acabou de dar pane no meu painel, ó. Pode ser pra tua casa mesmo, gato? Não, moça. Minha mulher tá em casa. Tá doida. Vai deixar, mãe? Se eu não tivesse em casa, tu ia? Mas tu meia. Claro que ia. Você é casado? Não vai, gente. Eu sou tradutor dele. Ele é árabe. Entra e ela? Ele falou só se for agora. Só esquece que a tua esposa sou eu, seu cachorro. Bom tempo, Brasil. O vídeo procura um desafio. Ó, esse cartão aqui é meu. Eu abri ele quando eu tinha 17 anos. Só pode usar quem é de menor. Então é pra mim. Por que pra ti? Porque é do meu tamanho. Ele é um cartão que passa direto no crédito, pô. Mas só gasta o que tem na conta dele. Tia, mãe, tá lá na cozinha. Eu vou pegar o prato de xate ali. Tu vai irritar ela, tá bom? A hora que tu sair correndo dela, tu vai se abaixar, tá? Tá bom. E a hora que tu se abaixar, eu vou dar o prato de xate ali na cara dela. O que que eu falei? Não esquece de se abaixar. Tá bom. Repete de novo. Não esquece de se abaixar, tá bom. O cara, sabe quem que me ligou hoje? O Noé. O Noé, o Noé? O Noé, o Noé. O Noé, o Noé, o Noé, a coca. O Noé do Palácio não era eu. Não era, cara. Tu esqueceu de se abaixar. Galera, vim aqui no banheiro. E olha só o tamanho da aranha que eu acabei de achar aqui. Vim aqui ver o tamanho da aranha que tá na sala. Eu tô até... Ela tá se mexendo. Vem cá, vem cá, rápido. Vai tomar essa torre? O tamanho do monstro, cara. O tamanho do crocodilo. Tá até desfocando. Você é bem gigantona. Filma aqui. Vale, João. Eu que eu vou pegar ela. Fica aqui. Pega o celular. Tô todo hip. Pai, é muito grande. Caraca. Não vou. Não vou. Não vou. Ai, você é frouxo? Não vou. Não, não. Daqui a pouco eu tô dormindo. Ela vai pra lá. Eu tô entendo. Anda, Ébito. Tu é homem? Vai lá, tira a torre então. É, eu lembro de um grande. Não vou. Fui. Não vou. Que medo. Sai. Sai. Vai lá, bota. Ela tá andando. Acabou, você pega essa. O tamanho? Se eu tomo uma picada, eu viro os Peter Parker. É enorme mesmo? Imagina esse aqui que dá um pulitinho aí. Ah, tá maluco? Cala a boca. Olha! Meninas, esse é o nosso e-book. Ele é 100% digital. Você pode acessar quando e quantas vezes quiser. É só seguir as receitas certinho pra chegar no seu resultado. E aí, vamos lá.